Questões 17 e 18 também são questões requentadas, são questões da primeira prova. A questão 17, qual opção corresponde à distribuição eletrônica em ordem energética de um cátion divalente de um elemento do grupo 2B? Então, vamos pegar aqui a tabela periódica. O grupo 2B, na verdade, é o grupo 12. Então, nós temos aqui o grupo do zinco, cádmio e mercúrio. Se nós olharmos aqui as várias distribuições, a gente consegue perceber que o maior nível energético é o 4. Então, aqui nós temos 4S2, 4S0, 4S2, 4S1. Aqui também vai ser 4S2, porque nós estamos falando de um cátion divalente. Então, aquele que está no grupo 2B e no quarto período, então 1, 2, 3, 4, nada mais é do que o zinco. Se nós fizermos a distribuição eletrônica seguindo a regra do N mais L, que é conhecida como diagrama de Pauling, que não é de Pauling, mas enfim, isso é outro assunto, nós teríamos a distribuição do argônio, que é o gás nobre mais próximo. Aqui nós atravessamos o bloco S, então 4S2. Ele ficaria, então, no bloco D completo 3D10. Como é um cátion divalente, então nós teríamos a configuração do argônio 3D10. A configuração do argônio é exatamente essa daqui, com S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, totalizando 18 elétrons. O 4S2 não precisa aparecer, simplesmente porque ele perdeu esses dois elétrons. Então finaliza com o subnível mais energético o 3D10. A alternativa correta, então, é a alternativa B. Fizemos a questão 17, ou refizemos a questão 17. A questão 18 também é uma questão requentada. Essa questão foi anulada lá na M1 e aqui continua sendo anulada, porque nós precisamos determinar o NOX da platina. E aqui requer um certo conhecimento de compostos de coordenação. Amônia é um ligante neutro, contribui com zero para o NOX. O NOX total do complexo é zero. O cloro, ele se coordena como cloreto. Então nós temos 2Cl-, o NOX aqui é menos 2. Para que seja neutro, obrigatoriamente, o NOX da platina vai ser mais 2. Então a alternativa correta é a alternativa D. Porém, isso daqui está fora do conhecimento do primeiro ano do ensino médio e do segundo ano do ensino médio também. Então essa questão foi anulada. E no próximo vídeo nós veremos as duas últimas questões dessa série.